Entre os artistas brasileiros que se dedicaram ao gênero de pintura histórica, até 1922 não havia sequer um nome feminino. Oi gente, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Laura Dias, eu estudo artes visuais na UFMG e esse é o canal de Falta Arte. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a pintura histórica, a pintura do gênero histórico no Brasil e voltado para as mulheres. Eu vou contar pra vocês como as mulheres foram durante muito tempo excluídas do gênero de pintura histórica, ficando somente com os gêneros de natureza morta e retrato e paisagem também, como sub-temas da pintura na Academia de Velas Artes e a gente vai entender como que a Georgina de Albuquerque foi uma mulher que mudou a história. Mas antes disso eu vou te recomendar essa playlist aqui em cima, que são todos os meus vídeos sobre o curso de gestos e zoa... Que são todos os meus vídeos sobre o curso de artes visuais na UFMG. Se você se interessar por esse curso ou por esse conteúdo, tá tudo aqui em cima na playlist e bora pro nosso vídeo. A Georgina de Albuquerque foi o primeiro nome feminino a estar em evidência nesse gênero de pintura histórica. Ela pintou o quadro Sessão do Conselho, que retrata a independência brasileira. Sob a visão da Georgina de Albuquerque, esse quadro tem em evidência a figura de uma mulher ao invés da figura de um homem como os outros quadros. E retrata não um momento heróico em cima de um cavalo, mas sim um momento diplomático em que a princesa Leopoldina assina o documento de independência. Ela retrata a independência brasileira como um ato democrático que é protagonizado por uma mulher. Sobre o gênero da pintura histórica, a pintura histórica, como o próprio nome diz, retrata atos históricos. E somente homens brancos podiam, né, pela história lá do homens brancos hétero cis, podiam realizar a pintura de gênero histórico. Por quê? Os negros, as negras e as mulheres em geral, eles eram colocados em sub-temas da pintura, que eram a pintura de paisagem, a pintura de natureza morta e a pintura de retrato. O retrato, ele era o mais importante entre os três e muitas vezes era realizado por homens hétero, branco, cis também. E falando das mulheres, que é o nosso foco nesse vídeo, elas não podiam realizar o gênero de pintura histórica, porque primeiramente os homens que eram as figuras importantes, então as encomendas da pintura histórica eram feitas para os homens, e também porque as mulheres não podiam estudar modelo vivo, porque era um absurdo uma mulher se colocar diante de um modelo nu. Para você fazer uma pintura de gênero histórico, você tinha todo um processo dentro da academia para isso acontecer. Você tinha que ter feito aulas de modelo vivo, porque somente desenhando o modelo vivo perfeitamente bem, você ia conseguir retratar aquela pintura, você ia conseguir realizar aquela pintura de gênero histórico. Então, o que fez com que as mulheres não participassem do gênero de pintura histórica, não foi a falta de capacidade, mas porque o próprio sistema acadêmico não permitia que isso acontecesse. Agora você consegue entender por que as mulheres são objetificadas e às vezes até apagadas nas histórias que são retratadas nas telas, porque elas eram feitas por homens. Então, eles pintavam o homem como o herói, forte, todo poderoso, e a mulher era a dama indefesa e que a vida dela muitas vezes dependia daquela figura heróica masculina. E todas essas informações que eu estou passando para vocês foi tirada do texto da Ana Paula Cavalcante, Georgina de Albuquerque e a pintura histórica feminina no Brasil. Eu vou deixar o nome aqui na descrição para vocês olharem se quiserem. O texto é muito bom e todas essas informações eu tirei de lá, tá? Quando a mulher escolhia ir para uma carreira profissional, e até hoje isso acontece, quer dizer que a mulher está abrindo mão do lugar dela de dona de casa. Ela está dizendo, vou ser uma profissional e não uma dona de casa. E o que acontece? Isso quer dizer que ela está rompendo com a barreira de que o lugar da mulher é dentro de casa. E indo para o lugar do homem que é fora de casa. E claro, é muito difícil para os homens abrirem mão desse lugar, porque eles vão ter que competir com as mulheres. E colocar as mulheres num patamar abaixo é muito mais confortável para eles, porque eles não vão ter que competir. Então, para o homem dizer que a mulher não é capaz, que a mulher não pode, que a mulher isso não aquilo, é muito fácil, porque não tem essa competitividade entre as mulheres. E da mesma forma, não é confortável para o homem deixar a mulher sair de dentro de casa e ir para o lugar dele, que é fora de casa. As primeiras mulheres que se inscreveram em aulas de modelo nu foram as escultoras Julieta de França e Nicolina Vaz. Até então, as moças faziam desenho de objeto, porque elas tinham medo de ficar diante de um modelo nu e serem altamente julgadas aí na sociedade. Um passo importante para as mulheres começarem a adentrar esse lugar da figura de desenho de corpo humano e de estar diante de um modelo nu foi a Academia Julián na França. E essa Academia Julián também foi um grande passo para que as mulheres tivessem não só aulas de modelo vivo, mas também aulas iguais às dos homens. Por quê? Essa Academia na França foi criada por Rudolf Julián. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas vamos lá. Por quê? Ele viu que as mulheres pediam que tivessem aulas igualitárias e ele viu aí uma forma de ganhar dinheiro em cima disso. Ele não era, assim, não que ele fosse um grande feminista, mas porque ele viu aí uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então ele criou essa Academia Julián no qual podiam estudar homens e mulheres, mas homens e mulheres tinham as mesmas aulas. Então mulheres do mundo inteiro iam para a França ter aula na Academia Julián. Lá na Academia Julián, como eu disse, as aulas eram iguais. Então, para que as mulheres tivessem essa liberdade e se sentirem confortáveis na aula de modelo nu, as modelos eram majoritariamente mulheres e quando elas tinham aula com modelos homens, eles tinham ali um pano tampando as partes perigosas para que elas tivessem, assim, um pouquinho de tranquilidade enquanto serem julgadas na sociedade. E também, né, gente, imagina naquela época para uma mulher estar diante de um homem nu e desenhando. Isso é um negócio desconfortável para a maioria delas. Vou parar o seu vídeo aqui um minutinho porque se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para toda segunda-feira quando eu estiver aqui. você receber a sua notificação, tá bom? E vamos voltar para o nosso vídeo. Vou ler um trecho do livro para vocês que eu achei importantíssimo. As mulheres ainda tinham de combater a visão predominante de que um engajamento sério e profissional com a arte estava além das capacidades de uma verdadeira mulher. Se as mulheres fossem abençoadas com uma sensibilidade refinada e uma percepção estética desenvolvida, isso deveria ser expressado nas atividades adequadas dos afazeres domésticos. E nisso, entrava também elas usarem essas habilidades estéticas refinadas no bordado, na pintura em pano de prato, em coisas que remetiam ao ar. Nada que afastasse dos seus deveres primários de esposas e mães. Ser uma artista profissional era, em muitos lugares, transgredir as expectativas sociais. Como a gente já conversou um pouco antes também, se o dono artístico respeitasse os limites da casa, ele era legítimo. Mas, se não, se tornava impertinente quando associado a um desejo de se tornar público. Agora, voltando para Georgina de Albuquerque, que foi essa grande mulher que rompeu essa barreira da pintura de gênero histórico. Em oposição a todas as expectativas dadas das mulheres, Georgina de Albuquerque fez uma tela pintada por uma mulher em um tema dado aos homens. E que retratava uma mulher importantíssima, que foi a princesa Leopoldina, executando um ato político. As historiadoras da arte que se dedicam a estudar trabalhos feitos por mulheres, elas falam que analisar trabalhos feitos por mulheres não pode ser feito da mesma forma que se analisa trabalhos de homens. Porque durante muito tempo as mulheres foram colocadas em caixinhas e essas caixinhas as excluíam das caixinhas dos homens. E isso seria aceitar a dominação masculina porque a gente estaria ignorando que elas foram excluídas e tratadas de forma diferente por muito tempo e por isso as suas obras não poderiam ser lidas da mesma forma que se lê obras de homens. E eu, na minha humilde opinião de estudante, concordo. E esse foi o vídeo de hoje, gente, conversamos aí um pouco sobre a pintura de gênero histórico, sobre a história das mulheres na Academia Imperial de Belas Artes, sobre a Academia Juliana também, que eu achei interessantíssimo. E como eu disse, todas essas informações vocês encontram no livro da Ana Paula Cavalcanti, que eu vou deixar o nome aqui na descrição. E se eu conseguir o link online, eu vou deixar pra vocês também, de onde eu consegui esse PDF. Vale muito a pena, o texto é fácil, não é um texto difícil. E é um texto muito bom pra quem gosta desse tema. Sério, gente, eu não indicaria um texto difícil se fosse. Não duvide da sua capacidade de ler um texto bom, tá? Então vamos ficando por aqui. Eu vou te convidar pra curtir o vídeo e deixar o seu comentário se você tiver gostado. Eu vou te convidar também a me seguir no meu Instagram, ele vai estar aparecendo aí pra vocês. Eu compartilho os meus processos, os meus trabalhos com vocês, referência de artista e também se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda segunda-feira eu tô aí com vocês. E é isso, gente. Um beijo e muita arte pra todo mundo.